E aí pessoal do YouTube, de rolê com o Rodriguinho, com meu filho Gabriel. Hoje nós estamos indo olhar rodas, ou eu vou trocar as rodas do meu carro, ou então eu vou reformar as minhas, isso vai depender do preço, que eu não vou poder gastar muito dinheiro. Então eu quero ver se eu consigo trocar as minhas que são aro 15, por outras rodas aro 15 também, num preço bom. Se eu não conseguir, eu vou reformar as minhas mesmo, e estou querendo colocar o emblema vermelho da Fiat, porque o emblema vermelho da Fiat é mais novo, né, então dá uma rejuvenescida no carro, o carro fica com a aparência mais nova, e sai no mesmo lugar, Gabriel. Ai que burro, dá zero pra ele. Oi, 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 essa loja de ovo. Oi, oi, oi. Que gordinha. Olha essa roda. Olha essa. Opa, tá bom. Tá bom. Eu estou querendo ver. Tá bom. Ai o pessoal do Youtube, na loja de rodas. O que é isso? A CIDADE NOVA 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 E eu peço a diferença. Educar? É, meu filho. O principal é ser honesto, hein, Belzinho? É. Eu vou falar pra vocês, eu sou de bobo. Eu tenho cara que bagulho ninguém se dá ruim. Vocês sabem que... Faz maldade com criança assim que é inocente. Eu tô olhando aqui, eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui. Porque eu fiz dois, né? Uma vizinha, não é? Sei. Mas por meio que eu fiquei. E se você errar, eu não dou molho dos outros. A minha mãe tava lá pra mexer. Quer dizer, minha mãe, eu instruí a minha mãe só no Goiás. É. Comprei isso. É respeito, né? É justamente isso aí, ó. Mas tá vendo? Mas você sabe o que é a função disso? Eu creio e tenho certeza disso. A sua mãe fez um coitinho e tirou muito a sua boca. Com certeza. Não é? Com certeza. Isso é maravilhoso. Não é? Não é? Não é? Faz bem feio. Faz bem feio. Aí não acaba, né? Não acaba. Jura aí, tá vendo? Não acaba. Não é destruído, né? É. Não precisa ficar com medo, não, Gabriel. Não precisa ficar com medo, não. Não precisa ficar com medo, não. Aquilo lá é o ar lá que enche. Só dá barulho, só barulho. Mas não matiga, né? Aquilo lá... Aí as rodas que nós vamos pôr. Eu não posso ir. Aí, pessoal, as rodas novas. Só que vai ter um embrião mais vermelho. Aquele ali só tá enchendo o pneu, Gabriel. É, tá fazendo barulho, quer ver? Ó o barulho que vai fazer. Quanto que você vai pôr? 30? Beleza. É. Tá. Ó Amir, e essa roda aqui ó, essa aqui? Novo também. Quanto que tá? Que ela é 15 também Aqui pessoal Essa aqui é a roda do É Siena Não é Siena Luxúria É Essa aqui é a roda do Siena Luxúria É Ah beleza Vai ficar top Eu tô gravando que eu tenho um canal no Youtube Que eu falo sobre carro e tal Pode falar o nome da sua roda Da sua loja Ai que burro Dá zero pra ele